O Gabriel, tenho 59 anos, nasci em pequena agricultura, até hoje, o nosso vem até o fim. O senhor plantou o que esse ano? Faltou chuva, aquela outra lá na frente. Abra essa fraquinha aí, para mostrar aí. Mostra aí, pode tirar, pode tirar. Pode abrir ela. Aí, seu Téu, na época da bonecada faltou chuva. Faltou chuva. Aí, como é que fica? Mostra aí para o pessoal. Olha, deixa eu ver o mesmo aqui. Fica falhado. Falhado, é. Se não tiver, pode ver aí, ela fica toda falhada. Se tivesse inverno, ela tinha enchido todinha. Ficou sido muito, ficou sido muito, ficou sido bom, né? Pronto, e aí o feijão, pode ir continuando aí. O feijão é assim, mano. O feijão ainda vai dar, ainda. Pode dar uma barriga. É bonzinho. Eu falo, mas não é mais barrigado, né? Vindo lá. É. Aí o senhor nasceu e se criou aqui na Serra do Bico. Goste muito daqui, senhor? É a profissão do senhor. Gostei muito daqui, senhor. Gostei muito daqui, senhor. Gostei muito daqui, senhor. O senhor... Não tem que morar em morar na rua, não. Não. Não é, rapaz. O senhor pretende, quando se aposentar, continuar na roça. Na roça. Trabalhando? Trabalhando na roça. Ou vai parar? Não vai parar a coisa nenhuma, mas vai para frente. Ah, vai lá na perfeição. É a vida de... É a vida de... É. A vida do sertão. É. Ô, seu Teo, aí ali chama Serra do Bico por causa daquela serra, hein? É. Por causa daquela serra, hein? Por causa daquela serra. Como era o nome do pai do senhor? José Moizinho de Ponte. José Moizinho de Ponte. E o nome da sua mãe? Marido de Almar da Silva. Olha aí. Aí a... Meu pai nasceu e criou na agricultura. Nasceu e se criou. Na agricultura. Ô, seu Teo. Agora vamos colocar o... Vamos colocar o feijão no saco. Bom. Deu bonzinho, foi isso aqui, o feijão? Viu. Deu uma vaginha. Ó, tia. Tá apanhando um cozinhadozinho de feijão verde. É, pra comer. Olha aí, o filho. Ó, aqui. Olha aí. Esse é, seu Teo. Esse cozinhado é pra quem? É pra sua filha? É pra Renato e Chifim, Mariana. É a sua filha. É um prazer, o senhor. É prazer. A alegria do sertanejo é chuva e feijão verde e milho. Saúde. Olha aí. Saúde e chuva e agricultura pra gente trabalhar, né? Aí, ó. Milho verde, feijão verde. A vida do Nordeste. A vida do Nordeste. É muito bom demais. E aí, ó.